Foi em questão de segundos Eu fui atingindo em sequência Eu caio no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero, acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferida e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos meus como entrador Eu voltei pro chão Mas em meia batalha ele apareceu e gritou do meu lado Agitou o meu golpe, notou que eu estava muito machucada Eu tava batida, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão Pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto Eu nunca desisto de você Meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoiar nos meus olhos com tanto amor Nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Eu tava batida, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoiar nos meus ombros, não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoiar nos meus ombros, não solta, nós vamos lutar Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar